Solta a viola, mais um hit do Majorsinho, solta, solta Pagnado Paredão, Thiago Xenosson Putaria, putaria, putaria Homer Music e gravações Eles piquem, né? Soneco Paredão, Grigos Jaios É o estoque e gravações Puta nervoso, deitar na cama Só primeira vez, na provanto que me ame Puta nervoso, cama de grão Puta nervoso, toda nervoso Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Vai, 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 vai Relaxa, relaxa, relaxa 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 Relaxa, relaxa Sol, 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 sol É amor, é caroqueira, tá nervosa Você tá na cama com o Matazinho, calma, calma É, lá lá, é Raizona Eita Raio, tá nervosinha, calma, pô, calma Vou cantar agora pra você, calma, calma Tu tá nervoso, deita na cama Só primeira vez, na provanto que me ama Tu tá nervoso, calma, desgranta Tu tá nervoso, tu tá nervoso Relaxa, relaxa 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 Agora gosta Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Vai, Gustavo Vai, Gustavo Relaxa, relaxa 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 Legenda por Sônia Ruberti